Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Você conhece a expressão to have nothing on somebody or something? To have nothing on somebody or something significa nem se compara com algo ou com alguém. Também pode ser usada para dizer que não se tem provas contra alguém. Então vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Neymar é realmente bom no futebol, mas ele não chega nem perto do Pelé. Neymar is really good at soccer, but he has nothing on Pelé. Aquele vinho que você comprou nem se compara com aquele outro. É um bom vinho, mas o outro era melhor. That wine you bought has nothing on the other one. It was a good wine, but the other one was better. That wine you bought has nothing on the other one. It was a good wine, but the other one was better. Robert nem se compara comigo quando o assunto é inglês. Robert has nothing on me when it comes to English. Robert has nothing on me when it comes to English. O policial pode falar o que quiser, mas ele não tem provas contra mim. A polícia não tinha provas contra aquele político, então eles o soltaram. The police had nothing on that politician, so they let him go. Excellent! Faça agora uma frase usando Have nothing on something or have nothing on somebody nos comentários aqui abaixo e Melhore Seu Inglês Siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast para aulas de inglês por Skype ou por WhatsApp individuais, personalizadas, focadas em conversação a preços acessíveis e para todos os níveis basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class!